Olá, Alcatéia! Como é que vão? Eu estou vindo aqui hoje trazer mais um videozinho rapidinho pra não começar o dia sem nada. Hoje é sábado, dia 18, e eu tô trazendo um videozinho aqui pra falar como foi minha sexta-feira, dia 17. Bem, um resumo rápido. Foi muito divertida, foi demais. Tudo começou porque eu e minha amiga combinamos de sair para comer sushi. Era ir só pra comer sushi, né? Só ir lá comer sushizinho, né? Tudo de bom, né? Mas aí depois rolou uma ideia na nossa cabeça aqui, ó, de ir no Extra. Aquele supermercado gigante que vocês conhecem, que tem um monte de coisa. Aqui perto de casa tem um, tem um grandão aí. Aí a gente pensou, vamos lá, vamos lá curtir um pouquinho, vamos lá aproveitar mais essa Nike aí. Vamos sair daqui do sushi, vamos ir lá no Extra, se divertir. Mas pera, pera aí. Só ir lá no Extra? E pronto? Não. Ir no Extra, pegar aqueles carrinhos do Extra e fazer altas loucuras no Extra. E foi o que nós fizemos. Chegamos lá. Subimos. Só que aí... Onde está o carrinho? Claro, estava no andar de baixo. A gente estava no andar de baixo, mas a gente não sabia. Aí a gente foi lá, desceu de novo, pegou o carrinho, voltou pra cima, passou pelo segurança lá, porque o segurança tem segurança na porta e eles não gostam que você brinca com o carrinho. A gente foi lá numa área meio oculta. A área de roupas, né? A minha amiga panda. Aí ela subiu no carrinho, se ajeitou lá no carrinho. Aí pronto. Foram outras aventuras no Extra. Com dois seres retardados. Correndo de um lado pro outro, dentro de um carrinho. Eu quero dizer, um dentro do carrinho e o outro empurrando, né? Aí a gente andava pelos corredores, via lá as coisas. Aproveitei até pra comprar uma Traquinas aqui, ó. Eu comprei três, já comi uma aqui, ó. Ela vazia, ó. Não tem mais nada. Essa Traquinas é muito boa, eu amo essa Traquinas. Se você quiser me dar Traquinas, eu agradeço. É muito boa isso daqui. Tava acompanhada da minha irmã. Aí, uma hora, eu tava correndo. E do nada eu olho pra trás. Cadê minha irmã? Claro, ela sumiu. Legal quando a pessoa sumiu do nada, né? Aí a gente começou a gritar por ela, tipo... Vem cá, cadê você? Aí a coisinha não aparecia. E a gente lá rindo, porque a gente perdeu a coisinha. Pelo amor de Deus. Aí uma hora lá, tava ela lá. Apareceu a Margarida. Aí a gente falou. Não se separe mais da rede. Juntinho com a gente. Até chegar nesse ponto da história, a gente ficou zoando. Lá no Extra. Indo pra vários lugares. E tinha uma música tocando, a gente ficou lá dançando lá. Minha amiga panda tava usando os efeitos de... Coelho no Snapchat. Aí eu, ó. Só falei. Olha, coelho precisa de cenoura. Vamos pegar cenoura pro coelho? Vamos lá pegar cenoura pro coelho? Porque coelhos gostam de cenoura. Então eu peguei o carrinho com a panda dentro e... Croelho. Até... Cheguei lá na cenoura. Isso tudo antes de perder. Minha irmã. Um Extra. Depois a gente... Começou a andar por lá e viu que já tava ficando tarde, E decidiu voltar pra casa. Aí deixou o carrinho lá. E... Comprou as três traquinas. E... usar o do esta chegou em casa aqui as duas começaram a planejar de ir no cinema hoje hoje dia 18 eu vou no cinema ver o chamado 3 e eu vou dar o meu feedback depois para vocês do que eu achei desse filme, se é legal, se não é ok como é que ficou planejado o dia hoje? ir assistir o filme às 14 horas o cinema aqui do Santa Cruz depois zarpar para um shopping qualquer aí que tenha bichinhos, aqueles bichinhos super legais, aqueles bichinhos que você uiii eu vou ver com ela, se ela grava a gente usando os bichinhos, ok certo eu sei que vocês gostam de andar nesses bichinhos mas vocês tem vergonha de andar nesses bichinhos porque vocês olham e está lá escrito a partir de 5 anos mas meu se você gosta de andar nesses bichinhos você pode andar nesses bichinhos ande naqueles bichinhos seja feliz seja uma pessoa feliz ande nos bichinhos ok? então eu me despeço aqui até mais e fiquem com esse vídeo maravilhoso um abraço tá bom? então tchau 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 tchau